Yeah! Yeah! Yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Mas acho que, principalmente no debate econômico, assim, a coisa mais comum que tem é o cara pegar o cupincha do partido ali, ó, fonte isenta. Não existe déficit da previdência aqui, pessoal. O UOL fez isso no debate da previdência. O UOL adora fazer dessas. Aí bota um especialista ali, vende com uma informação mais isenta possível. Onde é que tu se... Qual o veículo que tu usa pra se informar, cara, hoje em dia? Porque eu sinto um pouco de dificuldade em escolher qual o meu, tá ligado? Por exemplo, eu geralmente, quando eu... Todo dia eu olho o UOL, tá ligado? O monarca todo dia eu olho o UOL. Qual que você olha? E o Twitter, né? É, e o Twitter. A Infomoney e a Gazeta do Povo, onde eu trabalho. Gazeta do Povo. Eu gosto... Até por ser... São os jornais onde eu escrevo, eu gosto sempre de acessar pra ter uma ideia de como é que tá o noticiário, como é que eu posso dialogar. Às vezes eu discordo de outro polunista. Falam merda geralmente ou não, na tua opinião? Quer dizer, dão esse tipo de desinformação também? Ah, na Gazeta tem uma porrada de gente, principalmente na parte de opinião, que escreve que eu falo, porra, não vale nada. É, mas de opinião meio que foda-se, né? A sua opinião... Quando eu entro numa coluna de opinião, eu tô ali pra ler a sua opinião. Agora é foda a informação errada aí do PL de não sei o que aí que tá falando. É, quando é um trabalho editorial, sério, né? Algo de tipo, que tem que passar a verdade, buscar a verdade, né? Cara, eu gosto do valor... Foda que é concorrente da empresa que eu trabalho. O que tu acha do antagonista? O antagonista é aquele jornalismo muito rápido, né? Então os caras estão muito propensos a erro. E erram, volta e meia. Mas você acha que eles têm uma vertente, um filtro imparcial, ou eles têm uma viés ideológica? Não, mas não existe ausência de viés ideológico. Acho que é uma das coisas, inclusive, que vale a pena se desfazer dos jornalistas em geral. Não existe essa ausência de viés ideológico. Diogo Maynard não teve viés ideológico, pô. Com certeza tem. Quem tem mais de 20 anos aqui, lembra que era o Diogo Maynard no governo Lula. O Diogo Maynard era o... Eu não lembro, eu não lembro. É, ele era algoz dos caras, né? O Diogo Maynard era o megazord da oposição Lula. Ah, é? O Diogo Maynard era o maior opositor do Lula. Ele era o antagonista mesmo, né? Todo mundo comprava a veja pra ler o Diogo Maynard. Entendi. Mas nessa oposição, ele era justo e correto e imparcial? Ou ele era... Ele mentia, ele escondia as fatias... Ele usava estatísticas. Ele era maluco, ele era escroto. Ele escrevia umas colunas falando, o Meirelles é meu vizinho, tá aqui fazendo música alta, tocando It's Raining Man, 3 horas da manhã. O Diogo era meio doidão, assim, né? Mas era verdade isso? Eu não sei. Sou demais? Eu não sei.